Olá, eu sou a Mayara Zinizin, trabalho no Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o SINC, Sistema de Monitoramento Clínico das Pessoas Vivendo com HIV AIDS. E nós vamos trabalhar em dois eixos, o que é e como utilizar. O SINC é o sistema que permite visualizar e monitorar o gap de tratamento, que são as pessoas vivendo com HIV que não iniciaram terapia antirretroviral. Esses dados são obtidos através do cruzamento de dois sistemas, o CICEL e o CICLON. Então as pessoas que estão no CICEL, ou seja, já fizeram pelo menos um exame de segmento de HIV e não estão no CICLON, ou seja, não estão em terapia antirretroviral, formam o gap de tratamento e estão inseridas no SINC. Por que esse sistema é importante? É um sistema que permite identificar essas pessoas que poderiam, mas não estão em tratamento. Assim as unidades podem buscar essas pessoas, ofertar e inserir em tratamento. A gente sabe que o atual PCDT estabeleceu o tratamento para todos, independente de nível de CD4, e que o tratamento precoce possibilita uma melhor qualidade de vida para a pessoa vivendo e diminui a possibilidade de transmissão do HIV. Então nós temos avançado muito nos últimos anos em termos de diagnóstico e também de supressão viral nas pessoas em tratamento. E o nosso desafio atual é possibilitar o acesso ao tratamento a todas as pessoas diagnosticadas. Quem que tem acesso ao sistema? Coordenadores municipais e estaduais de DST AIDS, coordenadores de grupos de vigilância epidemiológica e de regiões de saúde, e as unidades de saúde que trabalham com as pessoas vivendo com HIV AIDS. Como solicitar o acesso? Então aqui na página inicial do sistema, colocando o SINC.AIDS.gov.br, já aparecem todas as orientações para solicitação do acesso. Então os coordenadores estaduais, eles possuem acesso automático, usando a senha do ciclone gerencial. Os coordenadores municipais que utilizam o ciclone gerencial também possuem acesso automático ao SINC. Os coordenadores municipais que não usam o ciclone gerencial, eles precisam enviar um e-mail para o SINC.AIDS.gov.br informando o nome completo, CPF, e-mail institucional e nome do município. As unidades de saúde devem solicitar o acesso através deste link aqui, cadastre-se aqui. Assim que ela efetuar o cadastro, ela vai receber uma confirmação de solicitação de acesso. O coordenador estadual, quando ele entrar na página inicial do SINC, ele vai poder visualizar aquela solicitação de acesso. Ele vai avaliar para ver se conhece a pessoa, por isso a informação também, a troca de informações entre as unidades e a coordenação é importante, e ele vai avaliar se aprova ou recusa o cadastro. Essa informação vai ser enviada por e-mail para a pessoa que solicitou, ela vai saber se teve o acesso negado ou aprovado, e tendo sido aprovado o acesso automático, é liberado automaticamente. a pessoa que solicitou,